Expectativa, atenção, foi dada a partida para o primeiro par, o larga foi bom, indefinida a primeira colocação, forçando Dona Particolare, é a primeira colocada, em segundo, única opção número 2, a terceira colocada é La Coquena número 5, por dentro o melhor, a guria da barra, passa para quarto, deixando Unispeed em quinto lugar de Julio, em sexto, última posição para Kidiaba, inicia o contorno da grande curva, assumiu a primeira posição, a única opção número 2, tem um corpo de vantagem para Dona Particolare, correndo em segundo, em terceiro vai La Coquena número 5, em quarto, guria da barra, quatro, em quinto, melhora por fora, Unispeed, depois vai a Kidiaba, estão na metade da grande curva, a ponteira é a única opção, vai sofrendo o ataque da Dona Particolare ao seu lado, terminam o contorno da grande curva, entram pela reta final, briga pelo primeiro posto, única opção por dentro, ao seu lado, Dona Particolare, em terceiro vai La Coquena número 5, Estão a 400 metros do espelho, Dona Particolare, por fora, pegada de direita pelo Marco Boeira, tem pequena vantagem para a única opção, com a Luandrade, que não desiste, aqui aberto, melhora a Unispeed, trazendo Kidiaba junto com ela, estão a 200 metros do espelho,